Ela desce com a bunda balançando a perereca, xereca dela tá funda, que mandou deixa na reta, pede que vai devagado, nada pede que acelera, fala o jeito que nós transa pra todas suas colegas. Perereca quer peru, então você vai ganhar. Abre a perninha pra você tome, 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 abre a perninha pra você tome. Desce com a bunda balançando a perereca, xereca dela tá funda, que mandou deixa na reta, pede que vai devagado, nada pede que acelera, fala o jeito que nós transa pra todas suas colegas. Desce com a bunda balançando a perereca, xereca dela tá funda, que mandou deixa na reta, pede que vai devagado, nada pede que acelera, fala o jeito que nós transa pra todas suas colegas. Desce com a bunda balançando a perereca, xereca dela tá funda, que mandou deixa na reta, pede que vai devagado, nada pede que acelera, fala o jeito que nós transa pra todas suas colegas. Esse é o DJ Kevin, moleque, bosta preta Ela é com a bunda balançando a perereca A xereca da lata funda que mandou deixar na reta Pede que vai devagar, do nada pede que acelera Vamos lá, vai! Ela é com a bunda balançando a perereca A xereca da lata funda que mandou deixar na reta Pede que vai devagar, do nada pede que acelera Falou o jeito que nós traz pra todas as suas colegas A xereca da lata funda que mandou deixar na reta Pede que vai devagar, do nada pede que acelera Falou o jeito que nós traz pra todas as suas colegas A xereca da lata funda que mandou deixar na reta Pede que vai devagar, do nada pede que acelera Falou o jeito que nós traz pra todas as suas colegas Pede que vai devagar, do nada pede que acelera Falou o jeito que nós traz pra todas as suas colegas A xereca da lata funda que mandou deixar na reta A xereca da lata funda que mandou deixar na reta A xereca da lata funda que mandou deixar na reta A xereca da lata funda que mandou deixar na reta A xereca da lata funda que mandou deixar na reta 5. E com a bunda balançando a pereira Deixa-lena que adela ta funda Que manda a utilizar NAR Pede que vai devagando Nada pede, quer selena? Falou jeito que nós tenta Pa todas suas colegas Mas com a bunda balançando A pereira dá cheira Que adela ta funda Que manda a utilizar NAR Pede que vai devagando Nada pede, quer selena? Falou jeito que noice Que nós tenta Pa todas suas colegas PEDE PEDE